Tô pagando. Cadê vocês? Tô na fala, né, já. Tamo aqui te esperando. Titi, se liga nisso aqui. Aqui. Ó. Ó. Ah, não. Ah, aqui tinha uma porta também. Eu tenho isso aí. Ah, vocês tão aqui, mano. Tá vindo por outro caminho. Eu tenho isso aí, cacau. Muito bom que eu não peguei você usando essa bosta. O que eu desbloqueei agora é que eu tava lá naquela área. Aqui eu tiro o cone. Ah, carioca. Não atira não. Oi, mano. Aí, carioca. Ó. Fala que eu tô te ouvindo, mano. Aí, mano, tô ficando milionário, viu? Tô com mil quinhentos e trinta e poucos conto aqui. Eita porra. Já pegaram as armas aqui, mano? Tem arma aqui, ó. Vocês pegaram a arma aqui? Pra mim não tem nada não. Arma, ó. Pra mim não tem nada não. Eu já peguei. Ai, tá vindo negra daqui de frente, mano. Ai, viado. Mano, odeio esses caras que vêm correndo pra cima, mano. Ai, morri, mano. Me salva alguém. Calma aí, fica parado, velho. Filha da mãe. Ah, filha de mãe, mano. Caralho. Ai. Eu só tô muito... Calma aí, calma aí. É não, mano. É porque você... Atenção, inimigos a caminho. Não dá nada. Porra. Ai, ai, ai. Eu vi um tapa legal. Ai, mano. Eu tô tomando no cu. Pega, né, meu irmão? Imagina. Isso aí, galera. Ah, mano. Nas costas. É sacanagem também, né? Porra. Eu tô sempre nu e... Leva um tapa do outro aqui. Ah, se foda. Não tem muito tempo. Ah, tem que esconder daqui, não. Aqui a Fat Show passou, mano. Você conseguiu. Exatamente como eu fiz ao recuperar suprimentos na terceira temporada. Que tal depois? Ai, viado. Já veio um tiro. Tá mandando eliminar os inimigos aqui. E aí? Ah, é. Não. Ah, nada. Não. Ah,али. Ah, sai. Ah, não. Ah, não. Ah, não é? A letralhadorazinha tá de bicho Titi botou ela no alto, os gás tão caros, filha burro não Oi? Filha burro não Ah, tem negro chegando Eu botei um silenciador na minha arma, ficou horrível Eu também nunca mais coloquei não, velho Eu coloquei uma vez, ficou horrível pra caramba Aí não coloquei mais não Parece uma Ronda Bida acelerando Atenção, forças inimigas se aproximam De novo, velho Se quiser subir a escada né, porque eu tô aqui a meia hora apertando o botão e ele não sobe Ah, eu peguei isso Ah, ele morreu Morreu Ai mano, eu tô surdo aqui em cima Matei Ai mano Fica do lado de fora, não vê não, não vê não, fica do lado de fora, fica do lado de fora Fica do lado de fora que vai aparecer um botão pra apertar aí ó Ah, vai aparecer um botão aí ó Aham Apertei A gente, bom trabalho como sempre Isso aí mulher É nóis Mano velho, ontem velho, eu quase choro na porra de uma missão, sem brincadeira mano Tava batendo o ódio já Tava batendo ódio já Tá batendo ódio já Nós estamos de bicho mesmo, mano Estou escutando pipoco com ela aqui Ah, mano, caralho Vuguei, mano Mano, ele demorou muito pra recarregar, mano Você é louco Olha isso, como é um capeta, mano Caralho Aí depois dessa missão, mano A gente vai ter que ir lá naquele negócio lá mesmo, viu Não, jogando, não entendi onde é em cima e onde é embaixo nesse jogo No começo eu também não entendia não, mas agora eu já entendo já Segura a granada aí, seus putos Caralho, mano Não, mestre chega na putaria, mano Aí eu taquei lá os foguetinhos É, tem filha da puta aqui Vai tomar Tiro meu, toma Caralho Ah, quem levou tiro fui eu Por que não? Não, 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 não Mano, eu adoro essas falhas que ele tem, mano. Que falha? Tipo, eu tô na cara dele, mano. Em vez de ele dar logo um tiro, mano. Pra me mandar pras cucuia. Não, mano. O cara fica dando. Olhando pra mim como se fosse... Querer fazer amizade, mano. É isso que salva a gente, às vezes. Porque ele tá morrendo e ele para de... Ai, mano. Caralho, o cara tá... Mó nas costas, velho. Ai, mano. Tô com um monte de roupa. Ó, curti. Fecha o Wiki aqui, hein. Ai, mano. Cara, cagado. Ah, morreu. Ai, tomei. Regacei, regacei ele. Nó. Filha de mãe, mano. Filha de mãe, mano. Ai, mano. Ai, filha da... Ui. Ai, morri, morri, mano. No, veio um da esquerda, da frente, ó. Ah, eu que caí agora, ó. Quando a gente levantou, porque a gente foi de maior baixo, velho. Segura o que fizer rápido. Ai, mano. Ai, mano. Esse chefão enche o saco, hein. Caralho. Pra saber quem é que tá me atentando desse jeito, velho. Ó a granada. Caralho, regacei ele aqui, mano. Regacei nele, mano. Nó. É nossa. É nossa. Ai, velho. Na moral. Tô precisando daquela maletazinha mais valiosa que platina. Pra encher minhas balas. Ah, feia. Ah, vadio, mano. Quem foi que tacou fogo em mim? Não, é uma paradinha que explode. É, tem que tomar cuidado. Tem outra dentro do trem aqui, vai ter. Calma aí. Tem duas dentro do trem aqui, ó. Ah, desmurro, vizinho no mania. Na rastroda. Ok? Eu. Eu. Desmurro, vizinho no mania. Eu não peço, vizinho no mania. Ai, que filha de puta, mano. Na moral, velho. Ah, vai se fuder. Na moral. Cara desse não tem mãe. Sério, esse cara, mano. Ele é filho de Kinder Ovo, mano. Aí, na moral, mano. Essa bala vai te mandar pra Fukuyo. De rapi... Nossa. Caralho, que papoco, velho. Calma aí, cuidado, que aqui tem bagulho que explode, velho. Aqui não mais. Lá na frente vai ser foda, mano. É, mano, que papoco é esse, velho. Na moral, esse aqui tá... Nó, peguei fogo, velho. Mano, o negócio ficou tão certo que até minha tosse voltou, mano. Caralho, que papoco, mano. Na moral. Na moral. Aí, aí, ó. Cuidado aí, viado. Vem zoar o meu sotaque não, mano. O meu sotaque é charme. Por meu favor, me perdi.